Ei, bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso canal. Meu nome é Rebeca Aleteia e no programa de hoje eu vou mostrar pra vocês a casa de Jorge Amado, que chama também Casa do Rio Vermelho. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês pra se inscrever nesse canal, né? De me dar aquela moral, porque aquilo tá barato nessa viagem não, viu? Mas vocês podem ajudar curtindo também, deixando comentário, fala de onde você é, se você já visitou esse lugar e eu vou contar. Então, três, dois, um, valendo! Vamos visitar a Casa Rio Vermelho. A gente já é de Amado, entendeu? Hoje nós vamos conhecer a Casa de Jorge Amado. Chegamos! Olha só, né? Que ciência que eu já mostrei no fundo da rua. E olha esse jardim. Olha só, uma jaqueira. Todas essas árvores foram plantadas pela família Amado. Então, Palmeira Iéque. Aí eles colocaram aqui, né, os nomes de quais que são essas árvores. Que lindo, gente! Que paz! Eu quero morar nessa casa! Esse museu, essa casa, né, ela chama assim, ó. Casa do Rio Vermelho, Jorge Amado e Elagatai. Olha aqui! Olha só as taruguinhas. Gente, que lindo! Vou mostrar tudinho no jardim primeiro. Futa pão. Ai, que delícia! Eu gosto dessa fruta. Cajueiro. E aí, gente, já começou essa casa. Desde há muito tempo, na cidade de São Salvador, na Baía de Todos os Santos, o mundo real da vida cotidiana se confunde com o universo feito de magia, mistério e fé, o universo do candomblé. Muitos dos moradores da cidade da Bahia conseguem transitar com facilidade entre estes dois mundos. Nesses bancos encontram as cinzas de Jorge Amado e sua esposa. Esse era o desejo dos dois, então eles descansam em sua casa. O jardim é muito lindo, incrível. Assim como é possível encontrar vários sincretismos religiosos do candomblé, especificamente. Como essa imagem de ferro também. Você chegou até aqui, não custa nada dar aquele like, aquele apoio pra esse trabalho. E aí, gente, você chegou até aqui, não custa nada dar aquele like. E aí, gente, você chegou até aqui. 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 E aí, gente... Na casa do Rio Vermelho De Jorge Amado Espero que vocês tenham gostado Admirado e apreciado E vinham conhecer A casa do Rio Vermelho De Jorge Amado Ele surpreendeu É realmente aqui Que está em segundo lugar de editação Em Salvador, no Brasil? Em Salvador E qual que é o primeiro? O primeiro lugar É a casa do Campinho Adiós